Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema A Humilhação e a Exaltação de Cristo. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, com muita facilidade, mudamos nossa linguagem, mudamos também nossa maquiagem. Mas o que nós somos, nós revelamos Mais cedo ou mais tarde, quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Talvez sejamos alguém, não sabemos ainda quem Com certeza, a resposta, um dia vem Bom ou mal, falso ou real Sabemos que o dia final será Dia de festa, o funeral Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? 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 Com muita facilidade Dizemos crer em Deus Mas é bom lembrar Que o diabo também crê E com muita frequência Celebramos nossos ritos Ritos benditos Ritos malditos Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Hoje eu quero partilhar com você então Um assunto tão sublime e preciosíssimo Que é a humilhação e a exaltação do Filho de Deus E vamos conversar à luz de Filipenses capítulo 2 Versos 5 a 11 O apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma Quando ele escreveu a sua carta aos filipenses Sabendo de alguns problemas de relacionamento Que estavam assaltando aquela igreja Pessoas que trabalhavam na igreja por vanglória Outros por partidarismo Outras pessoas que só pensavam nelas mesmas Até mesmo duas líderes da igreja Evódia e Sinti Que estavam conflitadas no seu relacionamento E Paulo escreve esta carta para resolver esses problemas relacionais E então ele evoca Talvez o texto mais clássico Mais profundo E mais sublime da cristologia bíblica Para resolver problemas relacionais O apóstolo Paulo entendia que a teologia Ela deve ser aplicada na vida Para resolver os problemas Quando nós conhecemos a teologia Nós aplicamos a teologia E a aplicação da verdade É que nos dá a capacidade de resolver as tensões da vida Em outras palavras A teologia é a mãe da ética A teologia aponta o caminho do comportamento E eu queria agora partilhar com você O que Paulo ensinou sobre a humilhação e a exaltação de Cristo Mostrando como nós devemos nos portar nos nossos relacionamentos Paulo começou dizendo Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Porque ele, subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo E humilhou-se até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai A primeira coisa que nós aprendemos sobre Jesus É que ele sendo Deus Deus auto existente Deus infinito Eterno Imenso Imutável Onipotente Onisciente Onipresente Auto existente Soberano e todo poderoso Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus Quando ele se encarnou Ele veio ao mundo O eterno entrou no tempo O infinito se transformou num bebê Enfaixado em panos e deitado numa manjedoura O Senhor do universo Rei dos reis Se fez servo Ele se esvaziou Diz as escrituras Que coisa sublime Que Jesus Cristo se fez carne E ele vestiu a pele humana E ele andou entre nós E ele sentiu fome Cansaço Sede Fadiga Angústia Ele precisou beber água Comer pão Ele não apenas Parecia um homem Ele verdadeiramente era um homem Igualzinho a nós Exceto no pecado Isso significa que aquele Deus Que nem os céus dos céus Podem contê-lo Se esvaziou a tal ponto De entrar no ventre de uma mulher De nascer numa manjedoura De crescer em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Isso significa que esse Deus Que é infinito Realmente se esvaziou A ponto de se transformar Num bebê que nasce Numa manjedoura Num homem que cresce Numa carpintaria E no grande Messias de Deus Que morre numa cruz É sepultado Para ressuscitar Ao terceiro dia Mas a Bíblia nos informa Que Jesus Cristo Não apenas se esvaziou Ele assumiu a forma de ser Aquele que é o governador Do universo Aquele que é o rei Que está sentado num alto e sublime trono Aquele que tem toda a glória E toda a majestade Diante de quem os serafins cobrem o rosto Ele não apenas se fez carne Mas ele transformou-se em servo Ele não veio para ser servido Ele veio para servir Ele curou os aleijados Ele purificou os leprosos Ele deu vista aos cegos Ele fez os mudos falarem Ele fez os surdos ouvirem Ele levantou os coxos Ele ressuscitou os mortos Ele deu o pão aos famintos Ele acolheu os inacolíveis Ele abraçou os inabraçáveis Ele tocou aqueles que todos repudiavam Jesus Cristo andou por toda parte Fazendo o bem E libertando os cativos do diabo Ele era o servo do altíssimo Que veio não apenas para estar entre nós Mas ele veio para nos servir É curioso que quando Jesus estava reunido No cenáculo com os seus discípulos Eles discutiam entre eles Quem era o maior E nesse momento então Jesus se levanta Singe-se com a toalha Pega uma bacia E começa a lavar os pés dos discípulos Quando chegou próximo de Pedro Pedro disse Senhor De maneira nenhuma tu lavarás os meus pés E Jesus Cristo disse Pedro Se eu não te lavar os pés Não terás parte comigo E Pedro então disse Senhor Não apenas os meus pés Mas todo o meu corpo E Jesus Cristo disse não Disse não Pedro Todo já está limpo E Jesus termina então Aquela cena Aquele fato Volta para o seu lugar E diz assim Vós me chamais O Senhor e o Mestre E dizeis bem Porque eu o sou Mas eu vos lavei os pés Deveis vós Fazer o mesmo Jesus Cristo É este Senhor da Glória Que ao se humilhar Se fez servo Para nos ensinar Que aquele que serve É maior Para nos ensinar Que ser grande É ser pequeno Para nos ensinar Que o caminho da exaltação É o caminho da humilhação Que quando você se humilha Você é grande Quando você é servo Você então Está na posição De maior exaltação Mas o texto prossegue Diz que Jesus Cristo Nesse caminho da humilhação Ele não apenas foi servo Mas ele foi obediente Até a morte E morte de cruz É importante entender Que Jesus morreu Uma morte De um maldito Porque maldito Era aquele que era Dependurado no madeiro E por que que Jesus Sofreu morte E morte de cruz Não porque ele Tivesse violado a lei Ele foi santo Em todo o seu proceder Ninguém jamais O acusou de pecado Ele foi perfeito Obedeceu plenamente A lei Mas ele Se humilhou até a morte E morte de cruz Porque na verdade Ele veio ao mundo Para nos substituir Para ser o nosso fiador E o nosso representante E diz a Bíblia Que como cordeiro de Deus Ele foi imolado Em nosso lugar Como cordeiro de Deus Ele carregou No seu corpo Os nossos pecados E ele foi traspassado E ele foi moído E a Bíblia diz Que pelas suas chagas Então nós somos sarados E ele morreu Morte vicária Morte substitutiva Ele morreu em seu lugar Em seu favor Pagando a sua dívida Carregando no seu corpo Os seus pecados As suas mazelas As suas transgressões E ele morreu Para que nós pudéssemos viver Ele sofreu Para que nós pudéssemos ser Libertados Aliviados Da penalidade Penalidade eterna Ele bebeu O cálice amargo Da ira de Deus Que você e eu Deveríamos beber Ele sofreu No seu corpo A penalidade Do nosso pecado Da nossa transgressão Ele se humilhou Até a morte E morte de cruz É interessante que A Bíblia agora Vai nos afirmar Que pelo fato de Jesus Ter se humilhado Até a morte E morte de cruz De ter sido zombado Cuspido Escarnecido Esbordoado De ter sido pregado Naquela cruz De ter sido sepultado É que agora Deus o exalta E não apenas o exalta Mas o exalta Sobremaneira A Bíblia diz Que Jesus Cristo Vence a morte Que Jesus Cristo Quebra a espinha dorsal Da morte Que Jesus arranca O aguilhão Da morte E triunfa Sobre a morte E mata a morte Na sua morte Ao ressuscitar Ao ressuscitar Dentre os mortos E agora Diz as escrituras Que Jesus Cristo Conquista o poder Da morte E a morte Não tem mais A última palavra A morte Não tem mais Condições De nos dominar Porque a morte Já foi vencida E todo aquele Que crê E vive em Jesus Não morre Eternamente Não precisamos Ter mais medo Da morte Porque a morte Foi vencida Foi conquistada E o apóstolo Paulo Pergunta na sua carta Aos corintios Onde está o morte A tua vitória Onde está o morte O teu aguilhão Tragada foi a morte Pela vitória Agora nós temos Esperança da eternidade Agora nós temos Garantia De que receberemos Um corpo novo Um corpo de glória Semelhante ao corpo Da glória Do Senhor Jesus Cristo Deus o exaltou Sobremaneira Diz a escritura E Jesus não apenas Ressuscitou Mas ressuscitou Com um corpo de glória Imortal Incorruptível Um corpo poderoso Um corpo glorioso Um corpo celestial E com este corpo Ele voltou ao céu Está à destra de Deus De onde intercede por nós De onde governa Todo o universo E de onde vai voltar Para buscar a sua igreja Para reinar com ele Para sempre E sempre E sempre O apóstolo Paulo Descreve que esta exaltação De Cristo Implica no fato De que todo joelho Deve se dobrar Diante de Jesus Nos céus Na terra E debaixo da terra Em outras palavras Em outras palavras Anjos Homens E demônios Para a glória de Deus Jesus Pai É muito importante É muito importante Que este fato Um dia ocorrerá Mas agora Enquanto é tempo Você pode se prostrar Diante de Jesus E reconhecer que ele é o Senhor Talvez você que está me assistindo Tem vivido longe de Jesus Talvez você ainda não o reconhece Como filho de Deus Talvez você ainda não compreende Ou não crê que ele seja O Deus que se fez carne Que se humilhou Por amor a você E foi a cruz Por amor a você Para levar sobre si Os seus pecados Para morrer em seu lugar Para dar a você O presente da vida eterna Talvez até hoje Você tenha virado as costas Para Jesus E sido rebelde Recalcitrante Talvez até hoje Você tenha fechado O seu coração A mensagem da graça de Deus E você tem Dito não Ao convite de Jesus Mas agora Ao ouvir esta mensagem Sabendo do propósito De Deus na sua vida De que ele Amou você Desde a eternidade Enviou ao mundo O seu filho O seu único filho Para ser o seu representante O seu fiador O seu substituto O seu redentor E que Jesus Cristo veio Se esvaziou Serviu E morreu em seu lugar Foi humilhado Em seu lugar Para dar a você O presente da vida eterna Quem sabe agora Você possa Entendendo esta mensagem Se render Oportunamente Aos pés de Jesus Confessá-lo como Senhor da sua vida Recebê-lo como Salvador pessoal E viver Para a glória dele Na presença dele Desfrutando da intimidade dele E vivendo uma vida Plena Bonita Maiúscula Uma vida Eterna Em Cristo Jesus Se você Neste momento Anseia e deseja Se render ao filho de Deus E se prostrar Aos seus pés E com a sua língua Confessar Que ele é senhor Eu quero orar por você Para que Deus Então realize Essa obra No seu coração E para que você Faça parte Da família de Deus E possa se render Aos pés Do Senhor Jesus E confessá-lo Como seu salvador E o seu senhor pessoal Se você anseia Tomar esta decisão Ore comigo Neste momento Deus querido Eu quero te dar graças Porque tu me amaste Desde a eternidade E por amor Tu enviaste o teu filho Teu único filho Para vir a um mundo Para se fazer carne Para habitar entre nós Para morrer no meu lugar Para me dar o presente Da vida eterna Eu reconheço agora Ó Deus Que preciso de ti Careço de Jesus E eu me prostro Aos pés dele E eu me rendo Aos pés dele E o confesso Como senhor Da minha vida E recebo Como senhor Pessoal E salvador Pessoal Da minha vida Ó Deus Perdoa os meus pecados Ó Deus Entra na minha vida Faz morada no meu coração Transforma a minha vida E faz de mim Um homem Uma mulher Um ser Que se rende Por completo a ti Para viver Para tua glória Para andar na tua presença E para receber Este presente Da vida eterna E desfrutar Da alegria Da salvação Louvado seja o teu nome Por esta oferta grandiosa Por esta graça bendita Por esta salvação Tão maravilhosa E eu te agradeço a Deus Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Música Amém Legenda Adriana Zanotto